Nesta simulação, nós estamos vendo uma pilha ligada por fios a uma lâmpada. E a lâmpada está acesa, porque o circuito está fechado. Os elétrons estão passando pelo fio. Este é o sentido convencional da corrente. Na verdade, os elétrons estão indo no caminho contrário. Que é do negativo para o positivo. Mas, vamos usar o sentido convencional. Que é do positivo para o negativo. Agora, vamos colocar uma moeda no circuito. Será que a moeda vai conduzir a eletricidade? Ó, conduziu. Está acendendo a lâmpada. Então, a moeda é um condutor de eletricidade. Agora, vamos ligar um clipe de papel. Será que ele é um bom condutor de eletricidade? É, ó. A lâmpada está ligada de novo. E se ligarmos uma borracha? Será que é um bom condutor de eletricidade? Não, ó. Não está fluindo. Os elétrons não estão passando. Então, a borracha é um isolante elétrico. E se colocarmos a mão? Também não vai acender. Porque, embora o corpo humano conduza um pouco de eletricidade, a resistência dele é alta. Então, não passa corrente suficiente para ligar a lâmpada. Mas, se essa pilha fosse muito mais forte do que 1,5V, ia passar. Mas, é claro que a pessoa ia morrer, ela era ocultada. E agora, com um grafite de um lápis, será que acenderia? Olha, nós vemos que está passando. E a lâmpada está acendendo um pouquinho. Só que, como a resistência é muito alta para esse circuito aqui, a lâmpada acende muito pouco. Se a pilha tivesse mais do que 1,5V, por exemplo, 50V, aí a lâmpada acenderia bastante. Mesmo com essa resistência alta do grafite. E aí